Bom pessoal, violinha aí de Loro Fire, finalizada também, chique demais, vou tocar ela aqui e fazer um barulhinho, só pra vocês verem como ficou chique, bruta demais essa viola rapaz, vou pegar ela aqui na mão, vou filmar aqui um pouquinho, peraí Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal